Gente, eu não gosto de espalhar fake news, mas se isso aqui for real, esses bolsonaristas são a escória mais escória de toda a escória da história da escória. Olha isso aqui, gente. Houve pedido explícito de bolsonaristas para que o governo de Israel não liberasse os brasileiros para tentar prejudicar a imagem do governo Lula. Que bizarro, eles estão colocando a vida de compatriotas em risco para tentar prejudicar a imagem do opositor. O bolsonarismo é sádico, é um movimento anti-humanidade e depois ainda se dizem patriotas. Olha isso aqui, gente. Essa galera está dificultando a vinda dos brasileiros para cá. Pedindo ao governo de Israel para não liberar os brasileiros. Por quê? Porque se o Lula tem essa vitória, gente, isso é ruim para eles. O Lula já fez o maior resgate, assim, em tempo recorde, de forma esplendorosa, perfeita, trazendo os brasileiros para cá. Mas esses brasileiros aí, eles... Nossa, se isso for verdade, gente. Olha... Boa daqui. Boa! 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 Obrigado.